A gente muda de assunto agora para falar de uma questão séria, gente, que é a questão da saúde em relação aos casos de toxoplasmose registrados aqui em Três Lagoas. Neste ano, gente, sete casos já foram registrados nos últimos dois meses aqui na nossa cidade. A gente acompanha mais detalhes a respeito desta doença, desses casos, na reportagem do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, emitiu um alerta para toxoplasmose aqui em Três Lagoas. Nos últimos 12 meses, foram registrados sete casos no município. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Vinícius Neves, que é médico aqui da Vigilância Epidemiológica. Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre essa doença. Nesses últimos 12 meses, foram registrados sete casos. Confirma para a gente, foram quatro em gestantes e três em bebês. E como que foram identificados esses casos aqui no município? Isso, foram quatro em gestantes, três em bebês. Para a gestante, o exame da toxoplasmose é o exame de rotina. Toda gestante tem que fazer pelo menos dois exames durante toda a gravidez. No caso do bebê, pode ser tanto por ter tido a mãe confirmada, quanto às vezes no teste do pezinho. Entre os exames que fazem no teste do pezinho, ali por volta do quinto dia depois de nascer, um deles é o rastreio da toxoplasmose e às vezes também vem positivo. Foi o caso de alguns desses bebês que a gente diagnosticou. E o que é a toxoplasmose? Explica para a gente. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário. Ela é muito comum no nosso meio, muito frequente. A gente acredita que grande parte da população tem tido já contato com isso. Porém, ela é uma doença silenciosa e às vezes nem causa sintoma nenhum. Às vezes aqui a gente tem pessoas que tem ela e vai passar a vida inteira sem qualquer sintoma. O problema maior é no caso do bebezinho, mesmo para a gestante, às vezes não causa problema. Agora, para o bebê pode causar problema. Entre eles, até o aborto pode vir a acontecer, prematuridade, doenças neurológicas graves, surdez, a cegueira, são problemas que acontecem se for diagnosticada muito tardiamente ou se não for tratada. Então, o nosso alerta principalmente é para que a gente previna para que as gestantes não se contaminem. É a nossa principal preocupação. E qual a melhor forma de prevenção contra a doença? A melhor forma de prevenção é lavar muito bem os alimentos que forem ser consumidos cruz. Então, frutas, verduras e legumes. Lavar não só colocando no produto adequado, mas principalmente esfregando, né? Porque para eliminar o ovinho lá do bichinho mesmo, só pelo contato com o produto, né? Se é água sanitária, sabão não resolve, tem que esfregar. Evitar contato com fezes de animais, principalmente gato, ou se tiver que limpar a caixinha de areia. Então, fazer isso com luva, máscara e lavar muito bem as mãos. E evitar também de se alimentar fora de casa, porque a gente não sabe direito a procedência dos alimentos, né? Tentar não se alimentar com alimentos de procedência duvidosa, evitar coisa muito in natura, pelo menos durante a gravidez. Não se alimentar com alimentos crus. Essa forma de prevenção principal. E a gente alerta muito também para a necessidade de que, na suspeita de gravidez, iniciar o pré-natal o quanto antes. Porque já são feitos os exames e se for diagnosticado toxoplasmose, o tratamento já se inicia. Então, não só começar o pré-natal logo, mas também fazer o acompanhamento de todas as consultas, os exames na data certa, para a gente poder tratar isso o quanto antes. Além desses sete casos que foram confirmados nesses últimos 12 meses, tem alguns casos que ainda estão sendo analisados pela vigilância? A gente não tem caso agora em análise ainda, né? Esses sete já foram confirmados e são esses que a gente está acompanhando aí, tanto as gestantes quanto os bebês. Certo. Muito obrigado pelas informações, Vinícius. Então, fica aí o alerta para toxoplasmose aqui em Três Aguas. Vamos tomar todos os cuidados e fazer a prevenção de forma correta, como o médico acabou de nos explicar. Eu volto com vocês aos estúdios.